Estudos mostraram que a água facilita pensamentos mais rápidos, ajuda no equilíbrio de emoções, causa bem-estar, melhora o sono e auxilia a memória. Ao começar seu dia, assim que se levantar da cama pela manhã, tome pelo menos um copo de água pura. Esse é o momento do dia em que as células do nosso cérebro precisam de hidratação, que só a água pura fornece. Em cada respiração, nós expelimos umidade e água. Então, você ter passado oito horas dormindo, ao acordar, seu cérebro está em necessidade urgente de ser hidratado. Mas e se você tem dificuldade de ingerir água em jejum e se esquece de tomar ao longo do dia, o que fazer? Aqui vai algumas dicas que eu queria compartilhar com você. Primeiro, carregue uma garrafinha reutilizável de água na bolsa, na mochila, no carro, na sacola da academia ou deixe uma na sua mesa do escritório ou em cima da mesa da sala. Lembre-se de enchê-la frequentemente. Outra coisa, coloque uma etiqueta em 4 ou 5 garrafas de plástico de 500 ml ou meio litro, com palavras tipo início da manhã, outra garrafinha fim da manhã, outra meio da tarde, fim da tarde, início da noite. Assim, você terá certeza que ingeriu a quantidade certa. Ou pode numerar as garrafas também. Tendo acesso fácil a uma garrafinha cheia, fará com que você beba mais água ou com mais frequência do que refrigerantes e outras bebidas. A garrafa também oferecerá um estímulo visual para que você se hidrate. Outra dica, crie lembretes. Coloque um alarme no seu celular ou um lembrete no computador para lembrar-se de beber água de hora em hora, possivelmente. Lembrando que é melhor tomar água até meia hora antes das refeições e duas horas após, mas não durante a refeição. Outro ponto, tente conseguir um bebedouro ou filtro para o seu local de trabalho. Assim, você certamente tomará bem mais água durante o trabalho. Outra ideia, adicione algum limão, limão siciliano, outro tipo de limão ou outro saborizante natural à água, podendo ser uma fatiazinha de uma fruta cítrica, uma folha de hortelã, umas frutinhas silvestres, pedacinho de gengibre, para dar um sabor sutil à água, podendo assim se tornar mais agradável para algumas pessoas beberem, aquelas que têm muita dificuldade de beber água. Substitua pelo menos uma bebida por dia por água. Se você usa cafezinha ou chás ao longo do dia, troque algumas xícaras por um copo de água. Outra coisa, todas as noites ou de manhã ao acordar, enche as garrafinhas de água que você pretende beber ao longo do dia. Assim, você vai deixar tudo cheinho ali, vai lembrar. Outra coisa, não deixe garrafas de água largadas no carro, a não ser que elas sejam de vidro ou de plástico livre de BPA. BPA é uma siga que tem que ver com bisfenol, que é usado para a produção de produtos de plástico. Os líquidos armazenados em recipientes plásticos com BPA têm se mostrado cancerígenos em diversos estudos. Em muitos países, o uso de BPA é proibido em mamadeiras, mas a substância continua sendo usada em produtos para adultos e crianças mais velhas. Outra coisa, coloque em seu celular um aplicativo que ajude a lembrar de ingerir água. Existem vários aplicativos que você pode usar. Então, vamos ficar hoje por aqui. Beba água!